Oi pessoal, aqui é a Laura do Biterapia Os Buquês de Etcéteros. Amor, não esquece que a câmera é aqui, tá? Eu posso ficar te olhando assim? A gente só não testou isso, né? Pode, fique à vontade. E hoje é dia dos namorados e aí eu resolvi criar a nossa tag. A tag se chama Nossa Tag, porque a tag será da dupla que resolver responder. Não precisa ser dupla de casalzinho amoroso. Pode ser mãe e filho, pode ser dupla de booktubers. Eu vou adorar ver vocês respondendo em dupla. E a gente vai fazer a nossa. Primeira pergunta, qual foi o autor que mais marcou a sua infância? Ó, e é surpresa, viu gente? Vocês não podem saber o que que o outro vai responder. Porque é na hora que tá gravando a tag que a gente vai descobrir, vai ser surpresa pra todo mundo. Aliás, foi um imenso desafio a gente fazer isso. A gente teve que brincar de esconde-esconde. Tivemos que fazer muitas coisas que fazia tempo que a gente não fazia, aliás, né? Pode ou não pode, vem ou não vem. Isso. Fica aí, não pode ainda. Não pode olhar. Primeira pergunta, um autor que marcou muito a sua infância. Pega o seu, amor. Não tô olhando. Vamos mostrar? Vamos. Fernando Sabino, do meu Júlio Verne. Olha só. Que bacana. Então, esse autor, ele marcou demais a minha infância, o Júlio Verne. Aí eu peguei a Volta ao Mundo em 80 dias, nessa versão da Editora Autêntica. Veio num box muito legal. Gente, eu me lembro, deu criança, assim, eu, sei lá, quarta série, e eu com o livro, assim, embaixo da carteira, e a professora falando assim, já terminou a sua prova, Laura? Tipo assim, terminei a prova em 10 minutos? Então, pode pegar o seu livrinho, porque eu fazia tudo rápido na escola, porque eu sabia que o tempo que ia sobrar, enquanto as outras crianças estavam terminando a atividade, eu podia pegar o meu livrinho. E o meu livrinho costumava ser um livrinho do Júlio Verne, que eu era muito viciada. O seu, amor. Bom, esse livro, O Menino no Espelho, me marcou muito, porque ele é um romance, assim, infanto-juvenil e, na verdade, quem me iniciou na literatura, na leitura, foi a minha irmã, que é formada em letras e foi professora. Recentemente ela se aposentou, ela foi professora a vida toda. Então, como ela é cerca de sete anos mais velha que eu, ela foi me apresentando, e esse foi um dos livros que ela me apresentou e que me incentivou muito a continuar lendo outras coisas, além daquilo que a escola propunha, que eram também livros bons, né? Aquela série da coleção Vagalume, que marcou a minha infância. Mas esse livro, ele tem um marco de um passo adiante na minha leitura. assim, eu gosto muito até hoje desse livro, quer dizer, eu acho que ele mereceria até uma outra leitura mais atualizada, né, minha. Mas é um livro muito bacana, eu super recomendo, inclusive. Deixa eu ver a carinha dele. Eu não li esse livro. É, eu gosto muito. Tem algumas peripécias aqui, enfim. O Menino no Espelho, essa é uma edição da Record. Tá aí. Beleza. Agora um autor que marcou a sua juventude. Vamos tirar junto? Vamos. Tcharam! Nossa, Beckett? Sim, sim. E eu com o Tolkien. Bom, gente, então, eu vou explicar porque que esse autor, o Tolkien, marcou minha juventude. Eu fui viciada em RPG na juventude a ponto da minha mãe ameaçar me internar. Então, eu fiquei sete anos da minha vida vivendo na Terra-média. Porque o RPG é um jogo de interpretação de personagem, né. Aí, eu era uma guerreira medieval e ali eu fui vivendo, eu casei, eu tive filhos, eu morava no meu castelo e eu pirei. Então, a minha juventude foi dentro da Terra-média. Não tem como, né, eu lembrar da minha juventude e não pensar que foi aqui na Terra do Senhor dos Anéis que eu vivi. É, no meu caso, acho que não dá para explicar o porquê do Beckett sem falar um pouquinho da minha própria história, né. Assim, hoje eu sou um acadêmico, mas essa questão acadêmica, ela veio um pouco tardiamente na minha vida. Antes da vida acadêmica, no começo da minha juventude, eu fui, eu fazia oficinas de teatro, participei de algumas peças, enfim, né. Coisas muito pequenas. Depois, eu acabei dentro de uma peça de teatro, eu me descobri como músico. Então, assim, eu tive um contato muito forte com o teatro e o Beckett era muito representativo na dramaturgia. E depois, mais recente, eu tive, inclusive, um reencontro com o Beckett, né, o autor que eu estudo hoje dentro da filosofia. Ele tem, ele, e a última obra da vida dele seria dedicado a esse dramaturgo, né. O Beckett, ele é uma espécie de um minimalismo que ele fala, através desse minimalismo, ele traz a ideia de silenciamento da própria linguagem, né. O Beckett é um autor bastante profundo, assim, dentro da literatura contemporânea. Ele não só escreveu dramas, né, ele tem romances também, tem uma sequência de romances, enfim. Agora, um autor que marcou a nossa maturidade, já agora a nossa idade adulta. Uau! Vamos lá, vamos lá. Um, dois, e... Já! Os Joyce... Ulisses do Joyce. O Antiédipo do Deleuze Guattari. Por que que esse livro marcou a sua vida adulta? Porque esse livro aqui, ele juntou tanta coisa que foi importante pra eu entender como eu gostaria de ser na minha vida, e o que eu gostaria de passar pras pessoas também na minha profissão, ele juntou o Deus de Spinoza com a potência do Nietzsche, com essa coisa de fazer a vida como, enquanto uma obra de arte, essa militância. E não é militância, gente, direita e esquerda, não. É militância de... Por uma vida ética, por uma vida profunda, por uma vida poética, por uma vida comprometida. Eu sou muito grata a esse livro e a essa dupla, né, Deleuze Guattari. E agora é a sua vez de falar do autor que marcou a sua maturidade. Bom, o autor que marcou a minha maturidade foi o James Joyce. E eu gosto de falar especialmente dessa obra do Joyce, que é o Ulisses, porque aqui há uma questão muito vivida na vida adulta, que é essa concentração diferenciada de um tempo, que é um tempo espaço, né, que é o tempo da juventude, para um tempo duração, quer dizer, um tempo que é mais intenso. É, porque, afinal de contas, ele conta a história do Ulisses aqui, porém, condensada, né, e ela se passa em um tempo muito curto. Então, essa obra, ao meu ver, tem muito a ver com a maturidade, a maneira através da qual nós, na maturidade, vivemos as coisas, né, daí a impressão de que tudo é muito mais intenso, tudo está muito mais dentro dessa noção de tempo, duração, e não de tempo e espaço. Então, fica a dica do Ulisses, do James Joyce. Agora começa a ficar bom, gente. Presta bastante atenção. Se eu, Laura, fosse um livro, que livro eu acho que eu seria? E que livro ele acha que eu seria? Vamos lá, um, dois, três e... O Grande Sertão. Ok, esse você acha que eu seria o Grande Sertão, mas é tão bonito, né? Essa travessia de dia dourinho e do meu dia dourado. Querido! É, assim, eu acredito que... Essa é uma obra extremamente complexa, em vários sentidos, né? Uma obra grande, ela trata-se de uma travessia, né? E quando eu penso em você, assim, eu te vejo como uma travessia. Eu poderia relacionar esse livro também com o nosso próprio relacionamento, né? Que é uma travessia de desencontros. Esse desencontro é marcado por um ostinato que é o próprio... O que é o ostinato, criatura? Não, espera, é uma figura musical que se repete no decorrer de toda... Ah! Quer dizer que dentro desses desencontros tinha o encontro. Então, essa obra, acho que fala muito de você. E tem a coisa do personagem, de um dos personagens, o de Adorim. O de Adorim, assim, é uma coisa muito sua, que oculta e se revela, né? É uma instauração de mundo, assim, que oculta e revela simultaneamente, né? Assim, mantém-se... Então, eu acho que essa obra te representa muito, né? É uma obra complexa, uma obra que fala de distâncias, que fala de modos de vida. E esses modos de vida, eles mudam constantemente. Enfim, é um grande romance, ao fim e ao cabo, né? Tem a época do cangaço. O tempo do cangaço. Que frase que a gente sempre usou muito na nossa relação, nas nossas narrativas, no sentido de mostrar um para o outro, assim, como algumas épocas foram tão difíceis e outras não. Então, esse é o Grande Sertão Veredas, da Companhia das Letras, obra que eu relaciono à Laura. Nossa, que lindo! Nossa, a obra que eu relaciono à minha pessoa é O Dia em que Selma sonhou com o Ocapi. Eu sou apaixonada por esse livro. Foi escrito pela Mariana Lecky e ele veio na tag Inéditos. Eu obriguei o Biano a ler esse livro. Gente, esse livro... Por que que eu acho que se eu fosse um livro, eu seria ele? Porque são personagens... Cada personagem tem uma característica muito marcante, muito diferente do outro. E eu sinto que cada personagem representa um aspecto meu. Então, tem o monge, tem o monge zen. Tem a menina que foi criada pela avó, que é quem narra o livro. Tem a avó, que é uma mulher muito especial, que é como eu sempre enxerguei a minha avó. Tem o oculista, que é um super poeta. Ele é capaz de enxergar relações em coisas que, a princípio, seriam absolutamente irrelacionáveis. Então, ele estabelece essas conexões que eu adoro estabelecer. Tem a triste Marles, que é uma menina super deprimida, que eu acho que representa muito essa parte, uma parte entre a minha infância, a minha adolescência, depois um pouco o início da minha fase adulta. É um livro muito... Ao mesmo tempo, é muito leve. Porque eu acho que eu consegui fazer dessa complexidade uma vida que hoje é muito leve. Então, eu acho incrível como eu me identifiquei com essa obra. É um livro que fala do cotidiano e da profundidade do cotidiano, quando você começa a enxergar de perto cada pessoa, cada situação. É uma celebração da vida comum, que na verdade é super especial. O imanente que é transcendente, né? Agora, se o biano fosse um livro, que livro ele acha que ele seria e que livro eu acho que ele seria? Eu primeiro ou você primeiro? É junto. É junto? Um, dois, três e... Ah, mas é a sua cara esse livro. Mas esse aqui também. Eu fiquei tão em dúvida se eu ia lá pra cima, na nossa estante dos livros budistas, dos livros zen, dos livros orientais, ou se eu ia pro alemão. Aí, gente, eu pensei nesse aqui por vários motivos. Primeiro, o biano, ele é um calhamaço, porque é uma quantidade de coisa dentro de você que é muito impressionante. E parece muito com isso aqui, porque é uma casa, mas não é só uma casa. É um sanatório. É uma casa onde as pessoas vão pra se curar. E eu acho que esse é muito o ofício do professor. E aqui, eles estabelecem o nível de diálogo do povo que tá aqui dentro, que tá nesse sanatório, em cima desse alpe, desses alpes. É essa complexidade filosófica, esse questionamento muito profundo, muito delicado e minucioso da vida. Da vida, do que é ser o ser humano, do que são todas as coisas que nos são essenciais enquanto seres vivos, né? E, ao mesmo tempo, é um lugar extremamente contemplativo. Eles são capazes de ficar horas e horas daquele jeito que você adora ficar. Que, às vezes, gente, a gente vai deitar na cama e, num primeiro momento, é assim. Eu deito na cama, cato o livro que eu tô lendo e já abro. E o piano, ele põe as mãozinhas aqui, assim, e fica olhando pro teto. E olha pro teto, e olha pro teto. E, hoje, eu já acostumei. Mas, parece que o sujeito tá, assim, entrou num universo paralelo. E ele tem esse tempo dele, que é um tempo extremamente meditativo. E, aí, às vezes, ele tem alguma ideia genial ou alguma ideia muito besta e ele começa a rir. E, aí, de repente, ele olha pra mim e fala, eu tô atrapalhando a sua leitura, né? Mas, eu super me divirto. E, aí, eu começo a ler. E, aí, depois disso, ele começa a ler. E, tudo que tem aqui, você traz e traz em abundância. Então, eu acho... E, você tem essa ligação com os escritores alemães. Isso é muito forte pra você também, né? E, esse é o livro que eu mais amo. Né? Puxa, tô, assim, lisonjeado, sem palavras. Olha só, a percepção que eu tenho de mim mesmo, assim, ó. Esse é um livrinho, assim, muito pequenininho. É, que é A Arte Cavaleiresca do Arqueiro Zen. É, esse livro, ele fala de... Nossa, é difícil até de traduzir do que que esse livro fala, né? Ele fala de um alvo, que é uma meta, mas só que essa meta é sempre você mesmo, né? E, assim, ele fala, acima de tudo, ele fala, assim, de uma constante preparação para algo. E, parece que, ao fim e ao cabo, você descobre que o que é mais importante é sempre o preparar-se do que o fazer propriamente, né? Então, acho que há uma aproximação nesse sentido, porque é um livro que exige uma, sim, contemplação. Mas, além dessa contemplação, exige uma preparação para fazer algo fundamental. Mas, aí, se descobre que o que vale mais é o caminhar do que o próprio caminho, né? Quer dizer, mais do que isso, o caminho se constrói na medida mesmo em que se percorre o caminho. Na medida em que se prepara, você já está caminhando para um determinado alvo, né? Então, assim, é uma obra incrível. É que, aliás, eu recomendo, assim, uma obra que sempre esteve do meu lado e eu gosto muito. É maravilhoso mesmo. Arte cavaleiresca do arqueiro Zeng. É, eu acho que tem tudo a ver com você, porque você é louco, né? Porque você é um calhamaço, mas você é enxuto, né? Você é muito preciso. Eu acho que é o que ensinei esse homem a se divertir, porque não existia isso na sua vida, né? De fato, é. E, na verdade, isso vem junto com um certo receio, até mesmo do entretenimento. Ainda hoje eu tenho dificuldade, né? Com, ah, nós vamos assistir um filme e, assim, só para relaxar um pouco e tal. Eu quero logo ver, assim, enfim, né? Mas isso é muito bom. Obrigado. E a última pergunta é, se a nossa relação fosse um livro, qual livro ela seria? Eu não consegui, porque eu não encontrei um livro que tivesse as, o que eu considero as duas faces que são muito evidentes na nossa relação. Eu procurei, assim, de uma maneira geral, ser um pouco simples e sintético, mas eu acho que esse livro que eu escolhi traduz uma coisa muito presente na nossa relação. Por isso que eu o escolhi. Vamos lá? Vamos. Ai, que fofo! Eu escolhi esse, justamente, é o Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe. Eu acho que existe um, de novo, uma coisa que se repete aqui, um leitmotiv, um ostinato, para usar figuras musicais, que é a questão, um, do cuidado. Eu acho que o nosso relacionamento, ele tem uma base, assim, no cuidado recíproco, esse é um aspecto. E dois, algo que, junto com os seus ensinamentos de me divertir, eu aprendo com você também o lidar com a delicadeza. Esse livro, ele fala, para mim, acima de tudo, da delicadeza no que tange ao cuidado com o outro. Então, assim, por esse motivo, foi, assim, para escolher um livro só, nesse momento, foi, em contexto, eu escolher o Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe. E que, aliás, foi uma recomendação sua, que eu li mais recentemente. E é um livro sem quina. E é um livro sem quina. Ah, tem isso. Como eu já disse, esse tipo de apreciação, eu tenho aprendido também. Obrigado, mais uma vez. Eu escolhi dois, porque eu realmente não consegui encontrar um livro que dissesse tudo da nossa relação. Então, um diário de uma volátil, porque eu sou essa metamorfose ambulante. E aí, é muito engraçado isso daqui, gente. E ele se comporta igualzinho o namorado dessa menina. É muito ótimo, gente. É um HQ e com umas coisas tão legais, tão fofas. E eu acho que tem tudo a ver com a gente. Quer ver? Tem uma coisa que o Biano sempre fala assim, Nossa, tem vezes que você tá, assim, você tá em outro planeta, né? Porque, às vezes, gente, eu tô lendo, sei lá, tô lendo uma série de litros, tô lendo uma tetralogia. E aí, de repente, eu fico alguns períodos totalmente off. Olha essa criatura aqui, ó. Hoje eu fico aqui. A pessoa tá lá no mundo da lua. Mas tem um aqui, aqui, ó. Ha, 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 e você achava que tinha uma namorada. Olha lá. A pessoa meditando, a pessoa pulando, a pessoa surtando e a cara dele. Aqui, amor. Que legal. Nós lemos juntos isso aqui e nós não acreditamos, né? Aqui, gente. Amor, ele perguntando, vou ao supermercado, você precisa de alguma coisa? Sim, de absorventes. Olha o sujeito na prateleira de absorvente. Ficando doido pra comprar um absorvente. Então, essas coisas muito gostosas do muito, muito, muito cotidiano, né? E aqui, o amor nos tempos do cólera, do Gabriel Garcia Marques. Que eu acho que fala dessa profundidade do nosso amor, dessa nossa... Uma admiração que sempre esteve presente. E um amor que a gente só pôde concretizar depois de muitos desencontros. E um amor que a gente só pôde no nosso amor, dessa nossa vida, da nossa vida, da nossa vida. Exato. Porque o mais importante era que o outro estivesse feliz, né? Isso, assim, era muito bacana. E como que a gente foi... A gente teve essa graça, né? De se encontrar num casamento, no momento mais maduro da nossa vida. E o tanto que isso... O diferencial disso, né? Desse amor maduro. E acho que fala, acima de tudo, da sobrevivência do amor, né? Assim, apesar do cólera, apesar dos tempos que se vive, apesar de tudo. Se ele existe, de fato, ele sobreviverá e... Ele vinga, né? Exato. É, porque muitos percalços pra gente conseguir estar junto, né? Muitos desencontros e mais aquela história, né? E o agente tempo acabou sendo determinante, né? Porque nesse tempo também não foi só o tempo do hiato, né? Do distanciamento. É um tempo também de amadurecimento e vem outras coisas, né? Vem adversidades, estações e aí você tem que se recolher, você tem que, às vezes, botar a jangada no mar e fazer coisas, enfim. E isso vai gerando essa série de encontros e desencontros. É, e esse livro, ele diz, sobretudo, que tudo valeu a pena. Porque o amor resistiu. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, foi muito legal fazer, não foi, amor? Adorei. Esse é o que eu mais gostei, me sinto um pouquinho mais à vontade com as câmeras e, enfim, acho que é uma tendência de... Para a gente ficar mais tranquilo, mais à vontade mesmo. Sou grato. E eu gostaria muito que vocês respondessem em dupla essa nossa tag, né? De repente, a Virgínia, do Livros da Tuca, junto com a filha dela, que eu sei que também é uma super leitora. O Bruno, do Mais Uma Página, com a mãe dele, que eu sei que é super leitora. O Norton, do Mil e Um Livros, responder com a irmã dele, a Natália, que eu sei que faz de um tudo nos livros, nos vídeos, nas edições, e ela nunca aparece. Eu quero ver com carinha a Natália. E quem mais quiser responder. Um beijão pra vocês. Um abraço e até mais.